Ser de certeza absoluta um grande jogo, como já tivemos a oportunidade de referir por inúmeras vezes esta Liga 3 existente em clubes históricos, em clubes habituados a outras andanças. E portanto é um jogo de grande bandeira, um jogo em nossa casa, onde nós cada vez mais gostamos de jogar e desde já faço aqui o apelo aos nossos adeptos para marcarem presença novamente e se possível ainda em maior número. Mas obviamente que não fugimos à nossa responsabilidade de jogar em casa, contra um adversário de valor, um adversário que se cursou bem, uma equipa extremamente bem organizada. Ser de certeza absoluta preocupada em contrariar o nosso jogo, mas que nós também sabemos bem aquilo que queremos e aquilo que precisamos de fazer para contrariar as armas da Académia. Se afetar é só do ponto de vista positivo. Andamos muitas vezes aqui a bater na mesma tecla que é. É aqui que nós queremos estar, é nestes grandes palcos, nestes grandes jogos. Sabemos que há muitos olhos postos em cima de todos nós e portanto isso é uma responsabilidade, é uma pressão muito positiva, porque é aquela que nos faz crescer, é aquela que faz aumentar os nossos índices de competitividade, é aquela que alimenta a nossa ambição. E nós queremos os grandes palcos, nós queremos colocar este clube num outro patamar e portanto são estes jogos que nos vão levar exatamente a esse fim. Há que sim, muito importante. Não estando a jogar em casa, em alverca, nós conseguimos sentir o apoio dos nossos adeptos. É extremamente importante para nós, porque é para eles que nós também aqui estamos e portanto, como eu tive a oportunidade de dizer, esperamos uma adesão ainda mais significativa do que no último jogo. Queremos mesmo bater recordes e da nossa parte, a equipa técnica, a plantel, aquilo que queremos é dar-lhes uma boa exibição, qualidade no nosso jogo, para que eles se divirtam e para que eles queiram cada vez mais estar presentes no nosso dia a dia.